Impressionante O controle que ela tem da raba Maluca, vai ser gostosa assim nem casa Quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada Da sua sentada Da sua sentada Senta aí Da sua sentada Quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada Da sua sentada Quero o privilégio da sua sentada Quando liga ela tem da raba Maluca, vai ser gostosa assim nem casa Quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada Da sua sentada Senta aí